Pare Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos Admita que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo e seu corpo, ai que tesão Minha boca e tua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço Pra você ficar com o minho Adoro meu corpo, seus lábios de mel Me ligue em seus olhos, azul cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu maior travel Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor Obrigado.